E há um detalhe bem impressionante a espreita da última foto de Júpiter feita pela sonda Juno. A sonda Juno foi encarregada a estudar um Leviatã, Júpiter, o peso pesado do Sistema Solar, o rei dos planetas. Mas um planeta do tamanho de Júpiter, quase aí 318 vezes o tamanho, a massa na verdade da Terra, tem aí seus amigos. É um negócio de anonocérebro, né? Tipo, 318 vezes a massa da Terra. É muita coisa, mano. É muita coisa. Tá louco. Imagina se um dia a gente ia capaz de construir uma espaçonave e poder viajar até Júpiter e olhar pela janela da espaçonave, aquele planeta gigantesco. Nossa, eu ia ficar maluco. Bom, o gigante gasoso tem 79 luas, conhecidas, possivelmente mais algumas desconhecidas. E uma delas é maior até do planeta Mercúrio. E Juno está explorando a relação entre algumas dessas luas e seu planeta hospedeiro. E a foto mais recente dessas luas chamou a atenção por se parecer quase como uma obra de ficção científica. Nela vemos Júpiter com suas bandas de nuvens turvas e rodopiantes e ciclones semelhantes a manchas claramente visíveis no hemisfério sul à luz do Sol. Logo ali, à direita do planeta gigante, há duas manchas relativamente pequenas navegando de maneira serena contra a escuridão. Essas são duas luas das quatro luas galileanas de Júpiter, os maiores de seus satélites, descobertos por Galileu Galilei. Sempre que eu ouço falar Galileu Galilei, eu lembro daquela música do Queen Alboi, meu episódio aqui, falam Galileu, Galileu. Será que estão fazendo referência a ele? Bom, o Brian May, que é o guitarrista do Queen, ele é astrônomo, astrofísico, aliás. Pode ter alguma relação aí. Pois bem, os dois retratados aqui são os menores dos quatro. Io, com um diâmetro equatorial de 3.653,2 km, e Europa, com um diâmetro equatorial de 3.121,6 km. Cada uma dessas luas é um ovo fascinante para estudo por si só. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, salpicado por mais de 400 vulcões ativos em sua superfície. Estes são resultado de tensões gravitacionais internas colocadas na Lua, não apenas por Júpiter, mas pelas outras três luas galileanas. Essa intensa atividade vulcânica faz com que a atmosfera de Io se torne rica em dióxido de enxofre, expelido pelos vulcões. Essa atmosfera vaza constantemente, formando um touro de plasma ao redor do próprio Júpiter, que é canalizado ao longo das linhas dos campos magnéticos para chover nos polos de Júpiter, gerando auroras permanentes. Essa constante emissão de enxofre também revestiu o próprio Io em vários compostos de enxofre, que dão à Lua sua tonalidade predominantemente amarela. Europa, por sua vez, essa sim todo mundo gosta. Ela é alvo de interesse por busca de vida fora da Terra. Sob sua concha pálida e gelada, se esconde em um oceano líquido inferior. Embora a Lua esteja longe do Sol, ela também pode ser aquecida internamente pelo estresse gravitacional. E se este for o caso, então, pode haver fontes hidrotermais no fundo do seu mar global. Aqui no nosso planeta, a Terra, essas aberturas são paraísos para teias alimentares que não dependem da fotossíntese, mas de quimiosíntese para sobreviver, aproveitando as reações químicas para obter alimento. Isso levou os astrobiólogos a acreditar que, de todos os mundos do Sistema Solar, as ruas de gelo, como a Europa e a Lua de Saturno, Encélados, podem ser os lugares mais prováveis para encontrar vida extraterrestre. A tão sonhada vida extraterrestre. A Europa, que também é alvo de uma missão dedicada com o lançamento previsto para 2024, será visitada pela sonda em setembro deste ano. E será o mais próximo de qualquer sonda que esteve dessa Lua em décadas. Enquanto isso, I.O. está programado para receber sobrevoos no final de 2023 e no início de 2024. Imagina só, a sonda Juno, que tem uma câmera muito melhor do que as sondas anteriores que visitaram aquele sistema, vai sobrevoar esses dois mundos, porque são Luas porque orbitam Júpiter, mas são verdadeiros mundos complexos, alguns deles que podem até hospedar vida. Então, a gente vai ter imagens em alta resolução desses objetos. E a gente pode acabar descobrindo muita coisa aí. Inclusive, talvez, sinais de vida. Então, quando eu tiver informações sobre essa investigação, eu trago aqui para vocês, para não perder nenhum vídeo aqui no canal, é só clicar no botão do que está aqui abaixo e se inscrever. Agora, voltando a falar dessa foto, o que eu acho bem interessante nessa imagem aqui, como a matéria diz, ela é quase cinematográfica. A gente vê Júpiter ali, imponente, e aqueles pontos ali orbitando ele, como se fossem mundos orbitando um Sol. E Júpiter é quase isso, né? Júpiter, se ele tivesse mais massa, se eu não me engano, 80 vezes mais a massa que ele tem, ele teria ali massa suficiente para conseguir gerar a pressão necessária para se tornar uma estrela. E aqui seria um sistema binário, com duas estrelas. Júpiter, que seria uma estrela se ele tivesse mais massa, e o Sol. E a maioria das estrelas que existem no universo são sistemas binários, né? O Sol perdeu aí seu irmão em algum momento aí de sua história. Mas, enfim, Júpiter, eu já falei diversas vezes aqui, que é o meu planeta preferido. Porque eu lembro quando eu olhei pela primeira vez por um telescópio, e o primeiro objeto que eu focalizei foi Júpiter, justamente Júpiter. E a primeira coisa que eu observei, 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 observei usando o telescópio, foi as luas galileanas. É muito fácil, eu acho que até com um binóculo bom, você consegue observar as luas galileanas. Você vê Júpiter ali, parado, e você vê ali quatro pontinhos que ficam ali orbitando Júpiter. Eu recomendo que você pegue um binóculo aí razoável. Acho que com o binóculo, dependendo da época do ano, quando Júpiter estiver mais próximo da Terra, você consegue ver aí as luas galileanas. Bom, um lugar onde eu falo bastante de Júpiter é o meu livro, Onde Estaremos em 2200. Nesse livro aqui eu faço um tour pelo Sistema Solar, usando as sondas que já foram lançadas pelos humanos, para contar um pouco aí a história de Júpiter, de Mercúrio, de Marte, e assim por diante. O livro está bem bacana, e eu faço uma projeção para onde estaremos daqui a 50, 100, 200 anos no futuro, se houver futuro. Então, para comprar o livro, tem o link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que uso aqui no canal, como é essa aqui do Homem, é engolindo planetas como se fosse um buraco negro. Tem uma aba fixa aqui embaixo que tem todos os produtos relacionados a esse canal. E antes de terminar o vídeo, deixa eu dar uma dica de vídeo aqui para vocês. Recentemente eu comentei aqui sobre o futuro da internet. A internet no futuro, no futuro não muito longe, um futuro breve, será totalmente comandada por inteligência artificial. Serão criados lugares virtuais, como se fosse um GTA da vida, só que você vai ver isso em realidade aumentada, onde teremos lojas. E essa inteligência artificial, essa internet do futuro, vai construir coisas do zero. Tem dispositivos que já estão sendo treinados para criar objetos do nada. Então, vai ter um mundo totalmente novo que a gente vai usar pela internet e que será comandada por inteligência artificial. É uma coisa muito Black Mirror, né? Então, se você quiser saber um pouco mais... E não é o metaverso. O metaverso brinca um pouco com esse conceito. Mas isso que eu estou falando é uma internet ponto 2, digamos assim. Essa internet que a gente está usando hoje para fazer vídeos e conversar, ela se tornará obsoleta e a próxima internet será comandada por inteligência artificial. E os cientistas estão bem empolgados, falando que de repente ela será mais segura no quesito de espalhar notícias falsas por aí, etc. Mas eu não sei não, colocar poder demais em uma instituição ou em um equipamento é sempre perigoso. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta.